E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Princess Connect Redive aqui no canal. E bom, eu peço desculpas primeiramente pelas faltas de vídeo de Princess Connect Redive e de qualquer outro vídeo que eu tenha postado aqui no canal. Faltou postar, por melhor dizendo, porque infelizmente o meu gravador de vídeo resolveu corromper todas as minhas gravações. Então tinham gravações de One Piece Bounty Rush, tinham gravações de dicas de Princess Connect, tinham gravações de jogos novos, tinha gravação do jogo do Slime, do Tensura. Acho que é Tensura que fala, né? Tensura King of Monsters. Então tinha gravação de tudo quanto é jogo e infelizmente eu vou ter que gravar tudo de novo. E agora então vamos recomeçando essas gravações com as dicas de Princess Connect Redive. E bom, primeiramente eu vejo muita gente se perguntando, nossa mas os meus personagens ainda estão muito fracos? Ou nossa senhora, eu não consigo passar exatamente desta fase aqui? Porque realmente eu já vi pessoas na minha live falando que não conseguiram enfrentar o primeiro boss aqui, cadê? Não conseguiram matar o primeiro boss aqui, esse primeiro boss aqui, pelos personagens não estarem assim tão poderosos, tão upados e tudo mais, né? Mas isso é um negócio muito simples de se resolver e é isso que nós vamos tratar neste vídeo de hoje. Bom, primeiramente, tenho que dizer a vocês que o nível do personagem, né? O nível que o seu personagem vai obtendo, ele é baseado de acordo com o rank da conta. Então, por exemplo, eu tô rank de conta 31. Então, o que que dá pra fazer? A gente consegue passar o nível da minha Makoto, por exemplo, pro nível 31, só que a partir daqui eu não consigo mais usar, ó. Tá vendo que o Yuzi, ele ficou inutilizável, certo? Então, primeiramente é isso. Pra você upar o seu personagem, vai depender muito do rank da conta que você tá. Então, se você tiver rank 15, o nível máximo dos seus personagens vão ser 15, 16, rank 16, nível 16, e por aí vai. Segundamente, equipamentos. Os equipamentos são algo muito necessários em Princess Connected e Dive para a progressão mais tranquila de uma conta. Ou seja, sem equipamentos, sem progressão, mais rápido o seu personagem vai morrer. Então, como eu pego equipamentos, né? Vamos pegar um personagem fraquinho aqui ainda, que eu não tenho upado direito. Vamos ver. Cadê uma das minhas waifus? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ela aqui. Não, 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 não. Essa aqui não. Desculpe. Peço perdão. Vamos pegar uma mais fraquinha ainda, que eu nem toquei nela. Aqui, essa daqui pode ser. Então, por exemplo. Os personagens, eles precisam de equipamentos. E, geralmente, né? Quando você vai equipar alguma coisa, ele fica ou com esse mais branco ou com esse mais amarelo. O mais branco significa que você tem que upar o personagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos upar o personagem. Vamos deixar aqui level 20. Pronto. Aí, agora vocês podem ver que os mais ficaram amarelos. Então, como pegar os equipamentos? Geralmente, é muito fácil. Você aperta em How to Obtain. E aí, ele vai dizer o lugar onde dropa os equipamentos. Você vai lá. Faz a missão. Por exemplo, eu quero essa espada. Então, ela dropa do 1-1, 1-5, 1-10 e 2-1. Eu vou no 2-1. Se você quiser usar os seus skip tickets para pegar, eu super recomendo. Mas, administre bem os seus skip tickets se você tiver pouco. Se não, você simplesmente vai lá e faz a fase se você quiser. Mas, os skip tickets são muito mais práticos. Então, você usa o seu skip ticket. E aí, aqui em cima, tá vendo o ícone da espada? Ele vai dizer quantas espadas você pegou no total. Eu peguei um total de 3 espadas aqui no total rewards. Então, já é uma grande ajuda. Então, eu peguei a espada. Eu vou lá e equipo a espada. E aí, eu equipo a outra espada. E por aí vai. Caso você não queira clicar em ícone por ícone, você simplesmente vai em Rank Up. E aí, ele já vai equipar tudo sozinho para você. Tá vendo? Pou. Muito bom. Simples. Bem fácil. É assim que você progride o seu personagem. Aí, então, conforme você passa o Rank do seu personagem, né? Que o personagem, ele começa como o Rank básico ou branco. Aí, depois vem o Bronze, Bronze 2. Aí, acho que o Bronze 3 ou Prata direto. Prata 2 e por aí vai. Conforme você upa o Rank dos seus personagens, você desbloqueia uma skill. E como vocês podem ver, a próxima skill dessa personagem é no Prata 4. Ou Rank 4, como eu preferir. Então, simplesmente, você só tem que ir equipando e aí você vai passando o Rank. Ah, mas chegou uma hora que tem um equipamento escrito Obtainable. Simples. How to obtain. E aí, ele vai mostrar aqui que você precisa craftar o equipamento. Como pega? Muito simples. Tá faltando esse colete aqui, que é no meu exemplo? Tá faltando esse colete? Muito simples. Aperta no colete. Ele vai mostrar o que você precisa para craftar esse colete ou onde pegar esse colete. Aqui eu só preciso do do blueprint. Então, aqui ele vai mostrar aonde droga o blueprint. Vai na fase. Pega o blueprint. Pronto. Crafta o equipamento. Crafta o capacete. Equipa o capacete. Passa de Rank. E por aí vai. Simples assim. Agora, por exemplo. Ah, eu tenho preguiça de fazer tudo isso. De upar, de passar o nível da skill e tudo mais. Muito simples. O jogo, ele já faz isso para você, guys. É só você apertar em Optimize. Você aperta em Optimize. E olha só. O personagem vai para o seu level máximo, que você pode pegar, é claro. E também ele já equipa tudo para você. Mas um detalhe. Um detalhe muito importante. Tá bom, guys? Pra você upar o seu personagem, isso lhe custa mana. Mana é como se fosse um dinheirinho do jogo. Você pode usar a mana para upar as skills dos personagens. E também você gasta mana upando os equipamentos, guys. Então a mana é muito importante. Não vai dando Optimize em todo e qualquer personagem que você tem sem ver quanto de mana você tem antes. Tá bom, galera? Vocês precisam administrar os seus recursos. Beleza? Administrem os seus recursos. Você não vai, por exemplo, lá. Ah, meu Deus, eu peguei uma waifu nova. Meu Deus do céu, eu peguei uma waifu nova. Vou lá e vou dar um Optimize nela. Não, não faça isso. Você só faça isso se você ver que você tem mana o suficiente para isso. Tá bom, pessoal? Se você tiver mana o suficiente para isso, beleza. Tranquilo? Fechou? Vamos repassar aqui então o que a gente já fez até o momento. Como equipar, como upar as skills, como upar o personagem e o rank que equivale ao nível máximo do seu personagem. E agora, um negócio também que é muito importante e que também é um recurso que precisa ser administrado que é o Fortificar de Equipamentos. Sim, o jogo tem um sistema de Fortificar Equipamentos. Como vocês podem ver, a nossa personagem de exemplo, ela tem um, dois, três equipamentos com a borda bronze e eles têm uma estrela bem aqui escondidinha. muito simples, galera, muito simples. Você aperta no equipamento, clica em Refine e aí então você pode refinar o seu equipamento. Como eu já disse mais cedo que ele também custa mana. Então você pode equipar, você pode fortificá-lo, na verdade, mil perdões, usando dupes dos equipamentos, que você provavelmente não vai usar, mas ele só dá um ponto, ou você pode usar justamente as pedras de refinamento, que são próprias para isso. Temos as pedras de refinamento azuis, que são as mais básicas de todas, e temos as bronzes, e é claro que também temos as pedras de ouro também, mas essa daí é recomendada para equipamentos que estão mais à frente, mais evoluídos e tem mais estrelas para você upar. Com equipamentos bronze assim, você simplesmente usa, aqui ó, tá vendo que ele pede um total de 20 pontos? Você usa dois aqui dos azuis e dá um Refine. Ele já vai aumentar um pouquinho o seu dano, seus status também, e pronto, GG. Aí você já fortificou o seu equipamento, e aí você vai para o próximo. Mas aí você fala, você me pergunta agora, Rollo, mas você não vai jogar pedra de refinamento fora? Não, galera, porque quando você, por exemplo, passar o rank do personagem, a pedra de refinamento, ela volta. Quer ver só? Vamos craftar aqui esse coletinho aqui, que eu estou precisando, e aí então a gente já mostra o que acontece com a pedra de refinamento, tá bom? Vamos ver, aqui, peguei já um colete necessário, já um blueprint no caso, né? Agora vamos craftar aqui, vamos dar um Optimizer. Pronto, ó, dei um Optimizer. Ali está a espada, né, com a sua estrela já upada, que a gente refinou. Vamos fazer o Despertar. Pronto, fizemos o Despertar, vai dar ali os status, dá um OK, e ó, pronto. As suas duas pedras de refinamento que você usou, voltaram para você. Olha aí que maravilha, não é? E aí você pode ou usar no seu personagem, ou você pode até mesmo usar em outro personagem. Muito simples, prático e muito fácil, galera. É muito fácil a progressão de personagem nesse jogo. É muito simples. Não tem muita dificuldade, galera. Existe algum momento que você pode ficar preso? Existe. Mas aí é tudo uma questão de você ir fazendo as coisas com calma, porque, claro, que você não pode forçar um stage no qual você está travado, porque, sei lá, um personagem morre e daí você não ganha uma estrela. Você tem que voltar, upa um pouquinho, faz, por exemplo, as grotos, faz as dungeons, e vai fazendo isso. Vai upando o seu rank, seu player level, para você poder upar seu personagem, ou então vai pegando equipamento, qualquer coisa. Muda a sua formação, porque o jogo não é simplesmente bota o personagem mais forte e vai. No início, isso é muito importante, é claro, mas vai ter momento que você vai precisar de uma cura, vai ter momento que você vai precisar de um tanque, vai ter momento que você vai precisar de um escudo, e por aí vai, entendeu, galera? Então, é simples assim. Fortifica, treina seus personagens, dá os optimais e lá para ele ficar mais fortinho, administra sua mana, e aí depois, então, você vai upando mais um pouco e por aí vai. Muda a sua formação, se você estiver preso com uma formação, muda, porque às vezes um personagem faz uma diferença, porque tem personagem que cura um pouquinho mais que outro personagem. Então, é assim que funciona o Princess Connect, galera. Princess Connect é assim que funciona. Ele é um jogo muito free-to-play friendly, apesar do seu hate de gacha ser uma porcariazinha, um cocôzinho, por assim dizer. Mas tem muita gente que consegue se dar bem, tem personagem 1 estrela que você não precisa desmerecer, e ele tem personagem 1 estrela que é bom, tem personagem 2 estrelas que é bom. Por exemplo, essa personagem aqui, se você tem ela, up ela, porque ela é muito boa, as suas skills são muito boas. Ela tem a Aqua Vitae, que é uma skill básica. Ela recupera HP de todos os aliados, todos os aliados em 584 até o momento, né? Então, isso não é nem suprema, é uma skill normal, galera. Então, usem personagens de acordo com o que você precisa no momento. Eu recomendo muito a Yukari, se você quer um sup. A Yui também é boa, mas a Yui só cura em suprema, e ela demora pra ela poder curar sem ser em suprema. Então, eu recomendo muito a Yukai, porque ela vai fazer uma grande diferença pra você, se você estiver preso em algum lugar, em algum stage, tá bom, galera? Então, eu espero que as dicas tenham ficado bem claras pra vocês. Aqui é o rolo. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Fiquem bem, continuem incríveis como sempre, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.